Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vim gravar esse videozinho aí pra vocês, pra conversar um pouquinho com vocês, né? Quem de nós nunca se deparou, às vezes, com um comentário de alguém aí falando o seguinte, você só faz adesivo de unha ou você trabalha fora? Olha, você ganha bem? Adesivo de unha dá dinheiro? Quem nunca se deparou com esse tipo de pergunta? Eu, particularmente, esse negócio da pessoa chegar e perguntar pra você assim, você só trabalha com adesivo de unha? Ou você trabalha fora? É um comentário muito maldoso, né? Porque dá a entender, dá pra ver que a pessoa leva, o fato de você estar fazendo adesivo de unha, ela leva isso como um passatempo, um hobby e não como uma profissão qualquer, né? Uma profissão que tanto as outras, como tanto as outras, né? Merece um crédito, merece um respeito. E o que eu tenho a dizer, né? Que fazer adesivo de unha, eu já coloquei, vocês tinham uma postagem aqui no Instagram, no Stories, que fazer adesivo de unha tá muito mais além do que uma arte. Você vende a sua essência, você vende, você vende um trabalho que você fez com amor, você fez com amor, porque se você não fizer, não vai sair bonito, não vai, não vai ficar legal. Arte é amor, gente. Você tem que fazer tudo o que você faz, você tem que fazer com amor, mas a arte, se você não fizer com amor, ela vai mostrar isso pras pessoas. Então, se você não fizer ela com delicadeza, com aquela paixão que você tem por aquilo que você está fazendo, a arte, ela vai mostrar, né? O adesivo de unha, se você não fizer, ele ali com todo o amor, com aquela paixão que você tem pelo que você está fazendo, o adesivo de unha, ele vai mostrar, né? Ele não vai ficar bonito, ele vai ficar feio, ele vai ficar os traços estranhos, a combinação das cores não vai ficar legal, então ele vai mostrar ali. O adesivo de unha em si, ele mostra o que aquela pessoa realmente é, tá? Então, está muito mais além do que ser simplesmente uma arte, tá? Outra coisa, adesivo de unha não é... Parem de pensar, eu falo isso de modo geral, para quem é leigo no assunto, para quem tem esse pensamento, parem de pensar que adesivo de unha é coisa de gente que está desempregada e não consegue ficar empregado, não consegue achar um emprego e precisa sustentar. Parem de achar que adesivo de unha é um passo-tempo. Parem de achar, isso não existe mais. O adesivo de unha já passou dessa fase aí que as pessoas pegavam e começavam a fazer porque estavam desempregados ou porque era um passatempo. Isso não existe. Tem muita gente largando de seus empregos para fazer adesivo de unha. Tem muita gente, até mesmo aqui na minha loja, apareceu uma moça que falou que ia fechar o salão de beleza dela para começar a fazer adesivo de unha. Então, pessoal, deixa eu dar uma iluminação aqui. Esse negócio, aí quem está ainda com esse pensamento que fazer adesivo de unha é coisa de gente desempregada, coisa de gente que não tem o que fazer, que é um passatempo, um hobby, um extra, quem está com esse pensamento aí está muito atrasado, tá? Então, vamos respeitar mais as profissionais, vamos criticar menos, vamos parar de julgar menos o que a gente nem conhece, tá? Então, respeitem as profissionais, respeitem a nossa profissão, porque adesivo de unha é uma profissão e está muito mais além, como eu disse, muito mais além de ser uma arte. E se você tem esse pensamento de entrar para fazer adesivos de unha, pensando assim que você vai entrar só porque é preciso de dinheiro, porque precisa pagar a conta, mas não ter os outros ingredientes principais, que é amor no que você faz e é dom, você não vai aguentar, tá? Você não vai ficar ali por muito tempo nessa profissão, porque tudo é um conjunto, tá? Tá muito mais além do que você precisar ali de um extra para você pagar as tuas contas, tá muito mais além do que você precisar é ter um trabalho no qual você vai estar em casa, no conforto da sua casa ali trabalhando. E não se iluda achando que adesivos de unha é uma coisa fácil, uma mão com açúcar. Não! A gente sacrifica muita coisa, tá? A gente sacrifica nosso tempo com família, a gente sacrifica o nosso descanso, um feriado, muitas vezes não temos feriado, muitas vezes não temos domingo, para poder atender as nossas clientes que nos procuram. Então, não é mamão com açúcar. Ficar muito tempo sentado, desenhando, cansa sim, cansa nosso corpo, cansa a circulação, a coluna, cansa a cabeça, tá? Cansa a vista. Então, não é mamão com açúcar, tá? Então, se você entra para essa área, se você pretende entrar, ou entra para essa área de adesivos de unha, e não entre pensando que é só por dinheiro, pensando que é fácil, porque aí você não vai conseguir se manter nessa profissão, tá? Então, se você está com esse pensamento, não comece a fazer, tá? Se você acha que ia fazer adesivo de unha é simples assim, você não comece a fazer. E você, né, que pensa em adquirir adesivo, que já adquire adesivo, e tem esse pensamento que é adesivo de unha, como eu já falei anteriormente, né? É um passatempo, um hobby, né? Não é uma profissão. Então, muda esse pensamento, porque isso não é verdade, tá? Adesivo de unha, fazer adesivo de unha é uma profissão, sim, e merece respeito, tá ok? Então, é isso que eu tenho para falar. Para as minhas colegas de trabalho, eu falo sempre, tá? Valorize o trabalho de vocês, se valorizem, sejam justas com vocês, sejam justas com as clientes, tá? Não tenham medo de colocar o preço que vocês acham justo, tá? Porque muitas vezes a gente acaba ficando insegura ali, você coloca um preço, a gente acaba ficando insegura ali, porque algumas pessoas acham que é caro, vão lá, perguntam o preço, torce o nariz. Gente, quem quer comprar de verdade, vai comprar, não importa o preço, tá? Quem conhece o diferencial das técnicas, tá, gente? Não generalize, vocês que não fazem adesivo, não fiquem comparando, ah, mas aquela fulana lá, ela vende mais barato e o teu tá mais caro. Aí você olha na cartela da menina que cobra um pouquinho mais, é um onistro que são rosas, e aí você olha no trabalho da menina, da outra menina que cobra bem barato lá, é um adesivo que é carimbado, que é um adesivo mais simples. Gente, cada técnica tem o seu valor, tá? Então, tem que ser justo com cada técnica, tem que ser o valor justo com cada técnica. Uma mão normal, você faz um manicure, não é o mesmo valor do que um alongamento, tá? Então, a mesma coisa, assim como uma unha, que é alongamento, e uma unha que é simplesmente tirada da cutícula, esmaltada, feito uma mão normal, tem a diferença ali da técnica, e um trabalho é mais trabalhoso, leva mais tempo que o outro, os adesivos artesanais também é a mesma coisa, tá? Então, gente, vamos parar antes de julgar, antes de colocar preço, de julgar se tá caro ou não, tá? Vamos pegar e olhar pra aquele trabalho, e ver realmente o que aquele trabalho é, tá? Vamos olhar a diferencial das técnicas, tá? Não é comparar pelo valor, é comparar pela técnica, tá? E aí, né, se a pessoa não quer comprar, paciência, vai ter outra pessoa que vai vir e comprar, tá bom? Então, é isso, ótimo dia pra vocês, essa mensagem que eu queria transmitir pra vocês, tá? Eu super tô pegando aqui no pé, de muitas pessoas aí que são inseguras, que tem medo de colocar o valor no seu trabalho, que ficam cedendo aí chantagem de pessoas que são falsas clientes, porque a pessoa que não quer comprar, ela não vai comprar de você, tá? A pessoa que só vai ali pra especular, já com a intenção de especular o preço, ela vai ficar tomando teu tempo e ela não vai comprar. Agora, a pessoa que vai decidida a comprar com você, ela vai comprar, tá? Então, aprendam isso. E, gente, aceitem que vocês não podem agradar todo mundo, aceitem que o trabalho de vocês sempre, nunca vai suprir as necessidades de todo mundo, tá? Seja pelo preço ou seja pela aparência, tá? Tem gente que vai dizer que teu adesivo é grande, tem gente que vai dizer que teu adesivo é caro, então tem gente que vai dizer, vai achar qualquer defeito pra não comprar, tá? Mas, existe cliente pra todos os gostos, pra todos os bolsos, e existe cliente pra todo mundo, só nasce pra todos, tá bom? Beijo no coração. Ótimo dia pra vocês, dependendo do horário que vocês estão vendo, tá? Eu tô gravando agora de manhã, sexta-feira de manhã, mas, né, independente do dia da semana que vocês estão vendo, tem um ótimo trabalho aí, tá? E que Deus abençoe vocês, e feliz ano novo aí pra vocês, esse ano que se inicia aí, que seja próspero pra vocês, tá bom? Até mais!